Música E não existe final do programa se não for aqui no Café Vogue, não é, Neiva? Tem que ser sempre aqui. E hoje tá provocante esse final de programa. O que é isso aqui, gente? Essa eu botei só pra vocês verem que tem uma torta maravilhosa. O nome dela é Tentação. É a própria. E assim, ó, gente, essa torta, assim como a de nozes, ela pode ser encomendada aqui também. Pode. Pro seu aniversário, pro chá. E serve até pro aniversário de criança, porque ela aqui, ó. Ela é linda. Ela é linda. Ela tem chocolate, ela tem leite condensado, ela tem morango, ela tem, quer dizer, tem branquinha. E essa aparência dela com chocolate escorrendo. Não, ela é uma coisa, né? É o último. Então, eu, na minha casa, os aniversários, os eventos que a gente faz nesse aniversário, qualquer evento, assim, que requeira uma torta, a de nozes e essa aqui. Então, ela é bárbara e além disso, ela é deliciosa. Ela é deliciosa. Ela é muito boa, muito molhadinha, muito macia. Vale a pena. Vale a pena, sim. E a gente sempre tem a semana também pra comer aqui, né? Sim. Só que a final de semana... Na semana, ela sempre tem. Sempre tem. Só que a final de semana, porque é uma torta que deve ser em soltão de morango, ela tem que ser consumida num dia. Se for no máximo, num dia pro outro, né? Então, por isso que a gente só vem de sábado e domingo. E é esse cuidado do Café Vô que a gente ama. Tem que ser. Tem que ter. Porque ela mantém sempre o controle de qualidade, tá tudo sempre a mim, né? Sempre direitinho, tem que estar cheio. E hoje, né, Iva, eu tô comendo essa torrada especial. Que eu gosto muito. Eu tô com esse e que é maravilhosa a rola dela. Porque eu gosto muito dessa torrada especial, né? Quer dizer, na verdade, ela é uma torrada gratinada, né? É um misto quente nosso gratinado, que fica muito, muito bom, né? Sabe aquele gostinho, assim, meio misturado com uma pizza, meio, né? Mas é porque ela tem, gente. É um misto quente, em cima ainda tem uma fatia de mordida e queijo. Tem, tem mais queijo. E orégano. E orégano. Então, por isso que ela é diferente do misto quente tradicional, né? E ela fica realmente mais substanciosa, né? Mais saborosa. É uma refeição. É uma refeiçãozinha, né? É uma refeiçãozinha, né? Perfeita, né? E esse queijinho gratinado fica muito bom. E mais ainda, que as pessoas gostam, porque não é em micro-ondas, digamos, né? Nada é, porque é todo ele no forno mesmo, né? É direto no forno, então fica gostoso. Vale a pena. Mas eu hoje estou comendo... Hoje eu estou diet, só pra contrariar essa torta desse tamanho na minha frente. E eu tive que me conter. Não, porque se ela fosse comer essa torta, ia ser demais. Exato. Aí eu tive que me conter o que eu vou fazer, então... Vamos comer uma torta diet, que também tem de condensado, que também é gostoso. Carmen, parece que até que tu que vai comer, olha o tamanho que eu botei aqui, ó. Olha aí, viu? Olha o contágio. Fala de mim. É contagioso isso. Eu não comi toda, não. Mas é muito boa também, gente. E é diet. Diet com controle de qualidade, para o diabético, tá? Portanto, pode comer sem problema nenhum. Doce, saborosa, macia. Sempre novinha e inteiramente diet. Não, e ela é deliciosa. Ela é deliciosa mesmo. Ela é deliciosa. Eu que gosto do gosto, do doce, que sou super formiga. Ela é, assim, maravilhosa. Ela é maravilhosa, vale a pena. Sabe, independente, por exemplo, até para redução de calorias. Porque ela tem bastante redução de calorias. Ela tem 40% a menos de calorias, do que fosse um doce normal. A nossa torta, eu acho que está tapando um pouquinho o teu doce. Tá tapando um doce? Eu gosto do meu doce, então. Eu mostro pra você. Ele é lindo. Olha só o que é de bom, né? É. E ele é muito bom. Muito bom mesmo, porque ele tem aquele gosto de de deite condensado, não é, Lila? Tem gostinho de chocolate, gostinho de deite condensado. É muito bom mesmo. Vale a pena. Eu estou adorando. É isso aí. Então, ó. Quer terminar o seu dia bem, assim, como nós, e aqui no Café Vogue? Bem no meio da tarde. É. Sabe o que é uma coisa, assim, muito agradável? No Café Vogue, o meio da tarde. É sempre lotado, não é? Sempre lotado. É um ambiente muito gostoso. As pessoas vêm fazer o seu lanchinho, conversarem. Quando eu cheguei aqui, tinha fila pra pagar. Muito, muito agradável, né? Eu gosto. E eu gosto, assim, ó. Como é aqui, principalmente, no Total, que o bairro, é aqui o... É o Muinhos de Vogue. Independência, Independência, Muinhos de Vogue, tem bastante, assim, pessoas, senhoras e coisas, senhores que moram aqui no bairro. Então, a tarde, o que eles fazem, vão fazer o lanchinho. Fica ótimo, adoro. Pode vir. Pois é, você pode ir em dois Café Vogue. Um shopping total, aqui no Muinhos de Vento, no segundo piso, do lado contrário da Praça de Alimentação. E pra quem mora lá pro lado da Zona Sul, no prédio Belas Shopping, no terceiro andar. E não esqueça, essa torta maravilhosa dá pra ter na sua casa. Pode ter na sua casa. E também pode comer sábado ou domingo no Café Vogue. É isso aí. Por hoje é isso, né, né, gente? Então até semana que vem, direto do Café Vogue.